Lino, Paz e Renata Que o tempo amarelou É lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro cana Fechou os olhos e morreu Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só ficou a falsidade Das juras que me escreveu Só ficou a falsidade Das juras que me escreveu Do nosso amor O que resta O que resta A esperança perdida Não vejo mais Teu sorriso Que alegrava Minha vida Só leio as palavras Tristes Da velha carta esquecida Só leio as palavras Tristes Da velha carta esquecida Que alegra ver Que alegra ver Que alegra ver Pra você que gosta de um modão Pra você que gosta de dançar, de curtir Nino Paz e Renata, deixa cair Sei que vou ficar sozinho Sem teu amor Venho notando em teus olhos que vai me deixar Parece até um castigo Não sei porque não consigo deixar de te amar Eu vou embora Deus me deu o destino de viver cantando neste mundo além E eu sei que tu choras Mas não posso ficar Não vou me enganar Não amo ninguém Querer-te por toda a vida foi o meu sonho Embora o teu desprezo só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha de amar quem não quer meu amor Sei que vou ficar sozinho Venho sem teu amor Venho notando em teus olhos que vai me deixar Parece até um castigo Não sei porque não consigo deixar de te amar Eu vou embora Eu vou embora Deus me deu o destino de viver cantando neste mundo além E eu sei que tu choras Mas não posso ficar Não vou me enganar Não amo ninguém Não amo ninguém Querer-te por toda a vida foi o meu sonho Embora o teu desprezo só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha de amar quem não quer meu amor Alô meu povo Quando a gente está apaixonado Nada melhor do que uma pinga pura Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é a minha paixão Se alguém me ver embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é a minha paixão Se alguém me ver embriagado Se alguém me ver embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Minho Paz e Renato Minho Paz e Renato Minho Paz e Renato Cantam pra vocês A saudade Feliz de quem tem saudade Que traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças mais lindas Guardadas no coração Guardadas no coração No corre corre da vida Um amor vai outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também A saudade me inspira Me convida pra cantar Em cada frase de amor Ela me faz recordar Se amar é viver Vivemos para amar No corre-corre da vida Um amor vai, outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Para todas as morenas que bailam Dos fandangos que anima Vindo paz, a Renata e o nosso caiteiro Jumim Lorena faceira, formosa e tão bela Tu és a donzela deste meu rincão Cabelo enfeitado com top de fita És a mais bonita que enfeita o salão Teus olhos são lindos, são dois pirilampos Ilumina os campos na noite aragana Lábios cor de rosa, vestido de chita Cartão de visita da terra pampiana Morena faceira, tua beleza Pela natureza foi feita somente Com esse vestido tão lindo enfeitado Fazendo rodado pra mexer com a gente E quando tu passa sorrindo e dançando Eu fico pensando que bom que seria Se eu pudesse um dia contigo ao meu lado Meu verso rimado fazer-te em poesia Morena faceira, se isso acontecesse E tu atendesse o pedido que eu fiz Eu juro pra Deus que eu agradeceria E prometeria fazê-la feliz Se me acontecer essa felicidade Com sinceridade quero te falar Eu construiria na beira da estrada Uma linda morada pra nós dois morar Nino Paza e Renata Como é lindo recordar Esta canção que marcou época A rosa branca Chegando pra vocês Conheci a rosa branca Conheci a rosa branca Por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido meu bem Foi a flor que eu mais amei Por ela tenho sofrido o meu bem Foi a flor que eu mais amei Eu gosto da rosa branca Esta flor tão delicada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Sozinho não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha A rosa branca, querida Seu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem